A FITS é 10! Neste mês a FITS Tintas tem uma promoção nota 10! Toda loja em 10x sem juros e sem entrada, isso mesmo! Você compra agora, pinta sua casa na hora e paga em até 10x sem nada de juros! É muita facilidade para você aproveitar agora mesmo! Não tem mais desculpa para adiar a pintura! Tá na hora de pintar! Pinta com a FITS e pague em 10x sem juros! Vem logo aproveitar! Você vai virar fã da FITS Tintas!